Olá hoje vamos fazer uma capa para bebê esse modelo eu vi feito em tricô de agulhas era um rapaz eu não lembro o nome dele mas eu deixo eu vou pesquisar e deixo na descrição o nome aqui eu vou fazer em duas cores coloquei 126 pontos teci uma barra de 50 carreiras uma barra dois por um essa barra dois por um é facilita que ela não ela não puxa tanto ela não prende tanto o trabalho diferente da dois por dois então usei essa barra aqui fiz duas carreiras duas na segunda cor e vou tirar pontos vou tirar pontos e em linha de outra cor eu trago as agulhas que eu não quero que trabalhem para cima e tiro o lado esquerdo em linha de outra cor para não atrapalhar aqui e para eu conseguir trabalhar com essa parte mesmo com as agulhas elevadas coloco o carro sempre no H eu dispenso essas agulhas por enquanto elas voltam depois o pente não vai ser possível deixar no trabalho porque ele fica fazendo esse balanceado aqui e pode engatar no carro então já tiro o pente para não atrapalhar não causar nenhum problema depois o trabalho a seguir eu vou fazer em malha lisa que eu vou bordar algumas florzinhas essa vai ser um presente que eu vou dar para uma vizinha que ganhou neném há um tempo e agora ela precisa ir trabalhar e a criança tem que sair de casa para ir para creche e uma agasalha uma coisa posta por cima como essa aqui favorece também eu trago o carro para a esquerda e com o transportador de dois eu vou levar um ponto para dentro mas deixar a agulha aqui porque eu quero que forme uma laçada vou para a direita venho para a direita diminuo um ponto mas uma diminuição inversa pego o segundo pego o segundo ponto levo para fora e depois trago para dentro fiz faço uma diminuição de um ponto vou para a esquerda uso o transportador de dois para fazer a diminuição mas também de um ponto é uma diminuição mas ao mesmo tempo deixo a agulha no mesmo lugar que ela estava para formar essa laçadona grande aqui ó venho para a direita faço uma diminuição real levo o ponto para o segundo ponto para fora trago os dois para cá para ter uma borda diferente um acabamento aqui vou para a direita diminuo mas ao mesmo tempo a agulha fica ali sempre faço essa parte central dessa forma com o transportador de dois eu levo o ponto para fora mas deixo a agulha para formar essa laçada e na direita sempre dessa mesma forma pego a segunda agulha o segundo ponto diminuo para fora e depois volto ele para dentro estenda om mae modificou a Autobahn não se sente-se é é é é é Vamos lá. Vamos lá. Aqui na lateral, na direita, eu tenho esse tipo de acabamento aqui, muito firme. Vou seguindo dessa forma toda essa lateral e aqui seguindo reto. Terminei em oito pontos com 112 carreiras. Agora, remalho esses e coloco a outra parte pra trabalho. Só que eu não vou pôr nesse lado esquerdo. Eu vou pôr ela mais centralizada pra conseguir contar carreiras também. Aqui nós temos as laçadas que vão ajudar a fazer a costura desse trabalho. Do lado direito, temos as diminuições de um ponto que também formam uma borda bem durinha. Isso é muito bom. Eu vou colocar os pontos e nós já continuamos. Então, vamos lá. Agora, eu vou começar o trabalho fazendo uma carreira apenas. Estou com o carro à esquerda, já apanho a primeira laçada e coloco na agulha que está trabalhando. Esse lado vai ser sempre assim, apanhando essas laçadas. E no lado esquerdo, agora eu vou fazer as diminuições. Levo o ponto, o segundo ponto pra fora e trago ele de volta. Duas carreiras. Levo o ponto pra fora, trago ele de volta. E na direita, apanho a laçada e coloco na agulha. Apanhando a laçada, ela vai formando esse desenho furado, vazado aqui no meio. E fica muito bonitinho. Esse desenho que forma aqui pode ser o início de um bordado, por exemplo. Que é o que eu vou fazer. Na esquerda, continuo fazendo as diminuições inversas. O que é uma diminuição inversa? Tenho um ponto aqui na lateral. Deixo ele ali. Pego a segunda agulha. Segundo ponto. No transportador, levo ela pra fora. Põe os dois pontos no transportador e trago de volta pra dentro. Fazendo a diminuição. Opa! Esqueci de colocar a laçada. E na direita, faço o apanho das laçadas. A cada duas carreiras, a cada duas carreiras, apanho a laçada aqui e já faço a diminuição inversa na esquerda. E assim, eu vou fazendo até eu terminar em oito agulhas também. E, consequentemente, terminar todas essas laçadas de serem pegas pra costura. Esse é um trabalho muito bonito, rápido de fazer e fácil. Pode ser feito, inclusive, essa parte de baixo que eu fiz na frontura, pode ser feito duplo, já duplo na máquina. Na parte da máquina apenas. Com um canilado também, dois por um. Dá pra criar muita coisa na máquina. Ou, quem tem a frontura, aproveita também esse recurso, essa ferramenta da frontura pra fazer trabalhos fáceis e que vendem muito bem. Eu vou chegando no final e depois eu mostro como é que é pra costurar, como é que ela fica pronta. Dobro a agulhinha, fecho, faço só um pês-ponto aqui pra segurar e já aplico um botão. Eu vou colocar, na verdade, dois botões. Esse quadradão, virado pra baixo. E mais esse outro por cima. Só pra dar um charme. Prendo o botão bem firme ali. Eu só dei alguns pontinhos, mas ele precisa ficar firme. E a mantinha, ou a capa, pro bebê, fica dessa forma aqui. Preso aqui embaixo, você veste por cima a cabecinha, em cima de outras roupas. Ele protege a parte das costas, as costas do bebê. É uma capa muito interessante pra ser feita, inclusive, pra adultos. Que livra a parte da frente, podendo ser na parte das costas, bordado, aplicado, o que quiser. Essa costura que nós fizemos aqui, central, costura feita na máquina mesmo, fica esse detalhe. Eu vou aplicar aqui dentro um vai e vem, um passa-fita. Fazendo um passa-fita e depois detalhes bordados na lateral, pro lado das costas. Pra dar uma graça maior pra esse mini poncho. Não seria nenhum poncho, pra essa capa. Certo? Aqui embaixo também caberia colocar um pompom, caso quisesse. Ou enfeites que queiram. Esse é um tamanho bebê recém-nascido. Ele tem cerca de dois meses e meio. E já vai pra creche. É um pecado tirar uma criança num frio desses de casa. Mas fazer o quê? A mãe precisa trabalhar e não tem com quem deixar. Então, proteger a criança com roupas quentinhas como essa. E ela vai ganhar de presente e vai ficar muito feliz. Espero que tenha sido uma ideia pra outros trabalhos também que vocês queiram fazer. Esse eu tirei de inspiração de um canal chamado O Tricoteiro. Muito bacana. O rapaz faz tricô à mão com várias ideias interessantes. É bom dar uma olhada também. Nossa ideia pra hoje é essa. Bom trabalho.